Esta é a Avenida Afonso Pena com a rua Ituiutaba. Nesta tarde de terça-feira, olha só o transtorno. Ih, vai pegar. Vai pegar no custoso ali. Deu certo, rapaz. Transtorno muito grande. O transporte coletivo urbano esta tarde, por conta de um ônibus que quebrou ali na Rúspio de Oliveira. Tá quebrado lá a roda dianteira. E os ônibus que tem que subir pela Monsenheiro Eduardo estão sendo desviados aqui para a rua Ituiutaba. O curioso disso tudo é que aqui é uma rua onde deveria estar o lado esquerdo liberado de estacionamento, mas não está. E aqui funciona a CETRAN, que faz a fiscalização do trânsito da cidade de Uberlândia. E justamente nesse ponto não tem um agente de trânsito para orientar o motorista, o condutor do carro, né, de transporte coletivo, para fazer esse itinerário nesta tarde. São as coisas da cidade de Uberlândia que eu gostaria até de entender. Aqui, ó, é a CETRAN. O problema está lá. Mas não tem um agente de trânsito para orientar, nesse momento, os motoristas de ônibus que vão entrar aqui. Porque aquele carro de som ali, ó, não deveria estar ali nesse momento para facilitar o veículo maior, que é transporte de massa. Eu fui ali, ó, no núcleo de operações de trânsito de Uberlândia, até fui muito bem atendido pela moça, esqueci de perguntar o nome dela. Mas o atendimento foi bom. Ela desconhecia o problema e já está mandando um operador de trânsito para cá. O problema é o solucionado. Nós estivemos lá, não tinha um agente na hora para chegar aqui e direcionar o trânsito. Nós fomos lá e conversamos com o motorista e o mecânico. O mecânico encontrou um paliativo, botou a roda no lugar e tirou o veículo dali, até forçando mais o problema. Estacionou, desobstruiu a rua de Oliveira. Então, está liberada aqui a rua Ituiutaba. Mas valeu! Até agora não apareceu ninguém, neném.